O sangue é o Charles, ele disse que o FBI vai fazer a perícia. E quando fizerem, vão te dizer que tá coberta de sangue falso, que dá pra comprar em qualquer lugar. Do que que você tá falando? Eu não quero mais que se preocupe. Senhor Jones, eu sinto muito por estar se preocupando. O Jughead está bem. Ele, bom, ele não tá ótimo, mas ele tá bem. Peraí, peraí. Você sabe onde o Jughead tá? Sim. Eu vou te contar tudo, tá bom? Mas a gente precisa muito da sua ajuda, por favor. Tenho medo de perguntar, que tipo de ajuda? Pra começar, uma equipe de busca. O Art resolveu contar pra mãe também. Mãe, eu tenho que te confessar uma coisa. E tinha a irmã da Verônica, a hermoça, que estava farejando, procurando ossos. E aí? O que quer saber? Deixa eu te perguntar diretamente, hermanita. Você ajudou a Betty a matar o namorado? O quê? Não, por que eu faria isso? Porque é o tipo de coisa que namoradas secretas fazem. Elas matam o namorado da outra pra ficarem juntas. Olha só, eu não sei que tipo de ficção policial cripto-lésbica você criou, armoça, mas Betty e eu somos só amigas. Bom, então o que aconteceu com aquele torombolo morto? Ou você me conta, ou eu continuo investigando. E não esqueça que eu tenho licença de detetive. Detetive particular, claro. Eu não sei por que eu não pensei nisso antes. Mas talvez possa ajudar a gente com uma coisa. O arte, a Betty e eu. Quanto é que você cobra, hermoça? Tem algum desconto pra parentes? Nos meses que se seguiram, as pessoas nos perguntaram.